Nós estamos numa sala muito lotada, mas não muito larga, chamada Stanza della Signatura, que não está apenas densa de pessoas, mas também densa de imagens. Nós estamos olhando para frescos de Rafael, pintados durante a Alta Renascença, ao mesmo tempo em que Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina a apenas algumas portas de distância. Esta sala, originalmente, era uma biblioteca, parte do apartamento papal, ou seja, os aposentos onde o Papa morava. Para imaginar como essa sala deveria se parecer no começo do século XVI, imagine essa sala sem essas pessoas. E imagine também essas paredes mais baixas, cheias de livros. E também imagine bem silencioso, o que é muito complicado de fazer aqui. E também um ambiente de aprendizado, em que você poderia olhar para cima e ver Rafael pintado aqui nas quatro paredes. E as pinturas significam as quatro áreas do conhecimento humano. A filosofia, que tem a ver com as coisas desse mundo. E a filosofia, naquela época, tem tudo a ver com o que hoje nós chamamos de ciência. E também, claro, o divino. E nas outras duas paredes, a poesia e a justiça. E essas quatro áreas do conhecimento humano estão simbolizadas com figuras alegóricas que nós vemos no teto. E está muito claro que do outro lado está Michelangelo, porque o Rafael está claramente olhando para os personagens de Michelangelo no teto da Capela Sistina, especialmente os profetas. Que momento na Alta Renascença. Tudo isso graças ao Papa Júlio II. E pense no que significa para a teologia ser apresentada igualmente com as quatro áreas do conhecimento humano. É um momento liberal extraordinário na história da Igreja. Quando o conhecimento clássico humanista pode ser unido com os ensinamentos da Igreja. No centro da Escola de Atenas, o afresco que representa a filosofia. Nós temos os dois grandes filósofos da Antiguidade. No centro, Platão e Aristóteles. E eles estão rodeados por outros grandes pensadores e filósofos. E também, claro, matemáticos da Antiguidade. Virtualmente, todas as grandes figuras da época. Mas vamos começar com os dois no centro. Nós podemos dizer que aquele ali é o Platão, porque o Platão é mais velho que o Aristóteles. Platão foi, de fato, o professor de Aristóteles. E também porque ele segura um dos seus próprios livros, o Timeu. E o Aristóteles segura o seu próprio livro, a Ética. E ambos esses livros representam as filosofias contrastantes desses dois homens. Platão era famoso por se interessar pelo etéreo, o teórico. Aquilo que não podia ser visto. E, de fato, nós o vemos apontando para cima. Essa ideia de que o mundo das aparências não é a verdade final. Que há um reino que é baseado na matemática. Em ideias puras, que são mais verdadeiras que o mundo do dia a dia que nós conhecemos e que nós vemos. Enquanto isso, Aristóteles, o seu estudante, está focando a sua atenção no observável. Aquilo que é de fato, aquilo que é físico. E você vai notar que a palma da sua mão está voltada para baixo. E parece que ele está falando ali, ó, não, não, não. Vamos prestar atenção no que está aqui, no que nós podemos enxergar e observar no mundo. E, de fato, se você observar as cores que cada um dos personagens se vestem, elas se referem a essa divisão. O Platão veste vermelho e violeta. Violeta se refere ao éter, que nós chamamos hoje de ar, e o vermelho remete ao fogo. E nenhum deles tem peso. Enquanto isso, Aristóteles se veste de azul e marrom, que são as cores aí da terra e da água. E ambas têm gravidade, ambas têm peso. Então, os filósofos em ambos os lados do Platão e do Aristóteles estão continuando essa divisão. Ao lado de Platão, nós vemos filósofos preocupados com problemas do ideal. Por exemplo, no canto inferior esquerdo, nós vemos Pitágoras, o grande matemático da antiguidade, que descobriu as leis da harmonia na música, na matemática. Essa ideia de que existe uma realidade que transcende a realidade que nós vemos. Agora, compare isso com o lado inferior direito, quando nós vemos o Euclides, que é o personagem associado com a geometria. E, de fato, parece que ele está desenhando ali um diagrama geométrico. E isso para uma audiência rávida de estudantes. Mas ele está interessado ali em medir a ideia do que é prático. E o Euclides foi desenhado de acordo com um amigo de Rafael, que é o Bramante. Foi um grande arquiteto solicitado pelo Papa Júlio II. Foi pedido a ele um novo modelo para a nova Catedral de São Pedro. E, de fato, se apropriando aqui da sua reencarnação como Euclides, o design de Bramante para a Catedral de São Pedro era baseado numa geometria perfeita de círculos e quadrados. E é muito visível na arquitetura que Rafael construiu para a Escola de Atenas. Aqui nós vemos uma arquitetura que é muito bramantiana, mas também muito romana da Roma Antiga. Nós temos apóbatas no formato de barris, pilastras. Esse é um espaço que enaltece os personagens que estão contidos nele. Nós podemos ver representações de esculturas clássicas bem aqui na parte esquerda, que é o lado platônico. Nós podemos ver Apolo, o deus do sol. Também era o deus da música, o deus da poesia. Coisas que são apropriadas para o platônico. E, se você observar à direita, nós vemos Atenas, a deusa da guerra, da sabedoria, que, presumivelmente, estava envolvida nas coisas práticas do homem. Tudo isso parece, para mim, um lugar que é o oposto do medieval. Em que conhecimento foi uma coisa que foi deixada de lado pela autoridade, e as pessoas tinham que aceitar isso. Mas, aqui, nas paredes dos apartamentos papais, nós temos essa imagem de compartilhamento de conhecimento. Tudo com personagens que se movem de maneira muito bela, que em seus corpos representam toda a graça, que é um reflexo do seu interior sábio e com muito conhecimento. Você pode notar que Rafael não colocou nenhum nome nessa pintura. As únicas coisas que identificam os personagens são, talvez, os títulos dos livros, que ambos, Platão e Aristóteles, estão segurando. Então, nós somos levados a saber quem são esses personagens através dos seus movimentos, através, também, das suas vestimentas. E, agora, você nota que o artista separou os dois grupos, na esquerda e na direita. E, se você notar, a parte do meio central está completamente vazia, e ele fez isso por alguns motivos. Talvez, ele quisesse uma perspectiva linear. Ele queria uma perspectiva linear balanceada na parte de baixo da pintura, as ortogonais fortes na parte de cima da pintura. E ele queria dar a entender o avanço, ali, de Platão e Aristóteles, conforme eles vão andando e descendo as escadas. Mas, nós temos, também, dois personagens no meio, na frente ali, o Diógenes. E, de maneira mais interessante, nós temos o filósofo antigo, Heráclitos, que parece estar escrevendo e pensando de maneira bem calma, bem quieta, voltado só para ele. A maior parte dos outros personagens nessa pintura estão se relacionando com outros, mas não este homem. E, bem, ele está escrevendo num bloco de mármore. E, de fato, as habilidades dele são aquelas que o grande artista Michelangelo sabia, da sua solitária e taciturna personalidade. E o Rafael pintou ele aqui na mesma pose que o profeta Isaías, que está lá na Capela Sistina no teto, apesar do Isaías estar olhando para cima. E, aqui, o Heráclito de Michelangelo decididamente está olhando para baixo. E é muito interessante que o Rafael está prestando uma homenagem ao Michelangelo. E o grande artista está aqui personificando a Heráclito, o filósofo que acreditava que todas as coisas estavam sempre em fluxo. Esse personagem do Heráclito foi, de fato, colocado ali depois. O Rafael terminou o afresco, depois colocou por cima algum gesso molhado, e, então, colocou esse personagem. Nós podemos perceber que o Rafael também colocou a si próprio nesse quadro. Ele é aquele personagem jovem olhando diretamente para nós com o chapéu preto. E ele está ali, de pé, entre os mais importantes astrônomos de todos os tempos, incluindo Ptolomeu, que teorizou sobre os movimentos dos planetas, e Zoroastra, que está segurando esse clube celestial. Nós estamos muito distantes da ideia medieval de um artista como um artesão. Aqui, o artista é considerado um intelectual que pode caminhar junto com os grandes pensadores da história, e que pode expressar também as suas importantes ideias, sem nenhum senso de rigidez ou repetição. E o Rafael, assim como o Leonardo na última ceia, dividiu os personagens em grupos. Cada personagem se sobrepõe e se move facilmente entre e juntamente de outros. Minhas duas figuras favoritas são aquelas que estão bem atrás de Euclides. Um deles apoiado na parede, com uma perna sobre a outra, e o outro apoiado ali, observando. Tem um grande senso de intimidade nessa figura. Eu acho que isso você poderia observar, por exemplo, andando em qualquer universidade do mundo. Por todo o movimento livre dos personagens, a arquitetura está usando uma perspectiva linear, de maneira bem rigorosa. Você pode seguir as ortogonais, tanto no pavimento ou nos cantos, conforme elas se retraem. E a ilusão de espaço aqui é incrível. Observe a maneira como o meandro grego ali, parece estar indo de volta no espaço. O que é interessante, aliás, é que se essa arquitetura está nos remetendo a uma tradição antiga, ancestral, ela também está nos remetendo a uma tradição romana, e não aos gregos, que nunca deveriam ter usado as abóbadas dessa maneira. Ali perto, Bramante, Rafael, Michelangelo poderiam enxergar os banhos da Caracala, ou a Basílica de Manúcios e Constantino. É extraordinário que eles estejam celebrando aqui o Panteão dos Grandes Pensadores Pagãos. Nenhum desses homens eram cristãos. Vamos dar uma olhada muito rápida aqui nos afrescos, que são os opostos da Escola de Atenas, conhecidos como a Disputa. Esse afresco representa a teologia, o estudo do divino. As figuras aqui estão divididas em celestes e terrestres. Próximo ao topo, nós vemos Deus, o Pai, o Domo do Céu. Abaixo dele, Cristo com seu maravilhoso halo por todo o seu corpo, também conhecido como Mandorla. E em volta dele, a Virgem Maria, que está à sua direita, e o São João Batista, que está à sua esquerda. E bem abaixo ali, uma pomba está em outro disco dourado, e esse é o Espírito Santo. Então, todos os três juntos são a Trindade. Em ambos os lados da pomba estão os quatro livros dos Góspels. Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história da vida de Cristo. Nesse magnífico banco de nuvens, estão sentados profetas e também santos. Nós podemos reconhecer ali Moisés segurando os dez mandamentos. Então, um outro círculo abaixo contém a hóstia, ou o pão, que é miraculosamente o corpo de Cristo durante a congregação. Então, o pão ali funciona como algo que conecta a terra ao céu. Nós podemos ver o quão separados estão céu e terra aqui nesse afresco, e o quão importante esse link é. Os personagens ali embaixo são papas, bispos e cardeais, e também membros de várias religiões e ordens. Nós podemos fazer ali um retrato de Dante, que é um grande poeta medieval. Nós temos um censo dos personagens na parte de baixo do afresco, que estão se aproximando do conhecimento divino através do milagre da hóstia. E dois personagens em ambos os finais parecem estar se movendo para fora desse conhecimento divino. Mas há algum esforço ali para tentar fazê-los voltar. Então, aqui na Estanza della Signatura, uma sala que funcionava como uma biblioteca, para o Papa Júlio II, é uma celebração de todos os aspectos do conhecimento humano. Até o próximo vídeo!